Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Amos são de pé, treutões de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Sou aquele que te ouviu chorar Sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade, eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua Só quem acredita nisso E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Ele está contigo Ele está contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Eu não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com o profundo Levanta tua mão Levanta tua mão Eu quero liberar essa palavra Vamos Estar contigo a cada dia E na maná Sola a maná Calamante Sola a maná Sola a maná Eu estou sentindo Jesus aqui Mas eu não quero algo de momento Eu quero ver Eu quero relacionamento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade Está contigo a cada dia Está contigo a cada dia Eu estou sentindo ele aqui Volte a jejuar Volte a ler a Bíblia Jesus está falando aqui É maná Chora a maná Aquela vassura Me perdoa Mas eu não vim aqui Para emocionar ninguém Eu vim aqui Para ser instrumento de Deus Para quem precisa E a palavra é Volte a ter intimidade Volte a ter relacionamento Volte a ter intimidade Volte a ter intimidade Volte a ter intimidade Volte a ter intimidade Quer viver o melhor de Deus Volte a ter relacionamento com Ele Por a maná Calamante Eu estou sentindo o pai aqui Eu estou sentindo o pai aqui Eu estou querendo cantar Mas Deus está chamando Para você ter relacionamento Meu Deus está mandando eu dizer de novo Volte a ter a relacionamento comigo Aquele tempo que tu perde no quarto Mexendo naquele telefone Da maná Chora a maná Calamante Volte a ter intimidade Comigo Será que eu vou ter que te apertar Mais um pouco Para tu voltar a ter intimidade Comigo Eu estou sentindo Deus aqui Volte a ter relacionamento Comigo Ah, tem gente que não gosta De ouvir isso Mas eu estou debaixo Da autoridade do pai Para dizer para alguém Toma vergonha nessa cara E volte a ter intimidade Com Ele 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 Eu estou sentindo ele aqui Da maná Sobre a maná Naquela basúria Teu filho só vai voltar Para a igreja Se tu voltar a ter intimidade A tua casa só vai permanecer de pé Quando tu voltar para as madrugadas E me buscar O teu marido só vai voltar para a igreja Quando tu se posicionar de novo Tu só vai ganhar a tua capra para Jesus Quando tu se posicionar Que é isso, Breno? Mas é congresso de jovens Não reclama comigo Reclama com o pai Porque é ele que está me usando Não há tempo mais para brincadeirinha Não dá mais Não dá mais para ficar de brincadeirinha Ou tu dá Ou tu não dá Ou tu é Ou você não é É intimidade Deus quer envolver na intimidade É do relacionamento Ele quer te envolver de novo aqui Ele está aqui Ele está aqui Eu vou cantar 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 Eu vou cantar